Eu não acredito, não acredito, vocês estão começando sem mim, não, não, peraí, peraí, segura, segura um minuto, Jonathan, produção, dá um, dá um, Silvete, amor da minha vida, excepcional, talentosa, dá uma aquecida nesse povo, porque é o que você faz de melhor, você é maravilhosa, não, é, é uma coisa de seis, sete horas, eu tô aí, gente, Gente, tempo demais, né, então vocês me prometem uma coisa, ano que vem, vocês me aguardam para o próximo, para o oitavo prêmio, Aplauso Brasil, o que me tranquiliza, esse ano eu não vou conseguir chegar a tempo, já que eu sou a madrinha deste prêmio, é que vocês vão estar em excelentes mãos, então faz favor pra mim, deixa eu ouvir daqui uma salva de aplausos para Léo, Ilana, Bárbara, Jonathan, Silvete, todo mundo, Michel, todo mundo que tá ajudando, que tá fazendo o nosso Aplauso Brasil desse ano, aplausos para o aplauso, beijo, boa noite.